O estádio do Valerião lotou na noite da última quarta-feira para o jogo do Real Ariquemes contra o Londrina pela Copa do Brasil. A maior parte da torcida era do furacão do Vale do Jamari, que acabou perdendo por 1 a 0 logo no primeiro tempo, mas que não desanimou os torcedores que ficaram confiantes que o Real iria virar o jogo. O jogo está muito bom, está muito corrido. Eu, na minha opção, se eu for do treinador, eu tirar o camisa nova e colocaria o outro no lugar dele, careca. E colocaria um ponta-direita que não está tendo ponta-direita para o Real Ariquemes. Mas o time está indo muito bem. Se a Paulo tem isso aí, completou isso aí e não chega lá. O meu palpite é 2x1 para o Real Ariquemes. Mesmo jogando fora de casa, o Londrina também teve a sua torcida. Muitos londrinenses que atualmente moram em Rondônia foram para o jogo torcerem para o Tubarão. Foi uma alegria muito grande quando eu vi que ia pegar o Ariquemes. Eu queria muito ver o Londrina, fiquei muito contente mesmo de ver o Tubarão, ainda mais ganhando, né? Ainda tem o segundo tempo, mas por enquanto estamos ganhando. Sim, o coração hoje não está dividido, você está torcendo para o Londrina. Para o Londrina, tem muita simpatia pelo Real. Acompanhei alguns jogos do Campeonato Rondoniense do ano passado. Mas o Londrina é do coração, né? Então a gente está torcendo para o Londrina hoje. Nunca imaginei que o Londrina ia vir aqui, mas ainda bem de ver, porque eu estava morrendo de saudade desse jogo de Londrina. E aí, o que você está achando do jogo de uma forma geral? Por enquanto, 1x0, classificação garantida. O segundo tempo, vamos entrar mais forte para só fazer mais um e garantir a classificação. O jogo do Real Ariquemes pela Copa do Brasil foi uma das partidas mais esperadas nos últimos anos. Foram colocados à venda 5 mil ingressos. O jogo trouxe torcedores de todo o estado de Rondônia e até mesmo de outros estados do Brasil, valorizando o nosso município. Fico muito feliz pelo povo de Ariquemes, que hoje estão representando o Rondônia. O governo do estado fez o que pôde para ajudar para que o estádio estivesse pronto, para que o espetáculo fosse bonito. E acabamos de chegar, não vimos no primeiro tempo, mas nós viemos para ajudar o Ariquemes a virar esse jogo e sair com a classificação hoje aqui. O futebol de Rondônia, pelo menos nos últimos três anos eu tenho acompanhado. E a gente tem tido aí jornadas memoráveis. Eu tenho certeza que hoje também vai ser.